Fazer um agradecimento muitíssimo especial aos arquitetos aqui que foram secretários do planejamento, diretores do Instituto de Planejamento de Pato Branco, o Everson, que é o atual, o Silo acho que não está aqui, o único que não está, enfim, o Adão, o Glauco, o Adriano, o Rubens Cagliari, o Alcir, o Engenheiro Daniel Cagol, que fez o nosso projeto estrutural, muito obrigado. Isso é um projeto da nossa Prefeitura e nos deram, nos presentearam em um projeto, então quero fazer um agradecimento especial. Não menos importante, também fazer um agradecimento à família Bortotti, não sei se estão aqui ainda ou não, o Dr. Pedro, o Sr. Setembrino, o Sr. Setembrino tem 82 anos, nasceu no local do Sr. Setembrino da Prefeitura, era realmente o precursor da nossa cidade, o Pato Branco engatinhava, não dava nem os primeiros passos ainda, e ele já está lá, será que a Prefeitura, construída no bairro Bortotti, aonde reside ainda o Sr. Setembrino Bortotti, que a gente fica muito feliz de eles estarem aqui. Agradecer aqui o deputado federal Alex Canziani, muito obrigado pela visita, deputado extraordinário do Congresso Nacional, trabalho enorme, especialmente com relação à educação, muito obrigado. Você vê o Sr. Setembrino aqui, o Sr. Esposo também? Senta aqui, Sr. Setembrino. Faltou o Punicato também, né, para dar a nossa bênção aqui, mas isso vai no dia que nós lançar a tela fundamental lá da Prefeitura. Então, quero agradecer a todos, me cabe nesse momento, ao presidente da Câmara, ao Beirardinho, em nome dele, todos os nossos vereadores que estão aqui, agradecer também a todos que conseguiram permanecer aqui, os nossos amigos que vieram nos visitar, chefes de núcleo, os nossos secretários que estão aqui, secretários de Estado, muito obrigado pela presença, e dizer que, para nós, é um momento bastante importante. Eu faço uma referência ao governador Beto Richa. Nos ajudou muito, nos deu recursos para muitas coisas que nós fizemos na nossa cidade. Não fosse o governador Beto, nós não teríamos o nosso parque. Nós não teríamos tantas obras que foram feitas aqui. E olha, eu ouvi falando com o Cláudio, que ele gosta, não sei se ele está aí, né, e eu disse para ele que na última fala pública que eu fiz aqui, eu disse assim, que como agente público, nossa querida governadora, eu não espero, nem muito obrigado de ninguém. Não espero. Aí o Cláudio falou, não está errado. E me citou o nome de um alemão, que não é o Einstein, mas é o Albert também, que foi embora com sua família para a África, ele dizia assim, ao menos o reconhecimento, ele fez o hospital, saiu dos Estados Unidos, fez o hospital no meio da África, para salvar as pessoas mais pobres. Ele dizia, ao menos o reconhecimento. Então eu quero aqui, ao menos reconhecer o governador Beto Richa, pelo tanto que nos ajudou aqui, na nossa cidade. Quero fazer aqui um agradecimento muitíssimo especial à governadora Cida, minha amiga de tanto tempo, na Assembleia nós passamos momentos bem particulares, com tantas dificuldades, e a Cida, assim, eu quero falar dela como governadora, mas quero dizer assim, como pessoa, é uma pessoa extraordinária, muito sensível, uma pessoa que tem uma trajetória política longa e pessoal de superação. É de superação. Uma pessoa que enfrentou muitas dificuldades, é uma vencedora. E para nós é uma alegria tê-la no governo do Estado. E eu quero agradecê-la por estar aqui. E agradecer pela liberação deste recurso para fazer a nossa prefeitura. A prefeitura é um cartão postal, no município, sempre. É uma referência do município. No nosso caso, também um vetor de desenvolvimento, porque é uma passagem da nossa cidade, concentrada especialmente na zona sul, vindo até o centro, e agora nós estamos viajando para o lado norte da cidade. E a prefeitura haverá de ser o centro da nossa cidade daqui a 30, 40 anos, como foi a prefeitura de agora, construída pelo saudoso Astério Ribom, que nos deixou há pouco tempo atrás. Quero agradecer o deputado Rossoni. Nós colocamos uma empreitada. Eu fui lá e disse, Rossoni, você já ajudou bastante, me ajudou no parque, sobremaneira, e muita coisa que aconteceu aqui em Pato Branco, na nossa cidade. E eu disse para ele, Rossoni, a última empreitada. Eu, quando assumia a primeira vez o município, eu não queria fazer uma prefeitura nova. Eu achava que dava para ficar naquela prefeitura. Tinha até um desenho arquitetônico razoável, dado para reformar aquela prefeitura. Quando eu entrei lá, eu falei, nossa, isso aqui não vai. Vamos fazer uma nova prefeitura. E nós, desde lá, estamos atrás desse projeto, e atrás de recursos, e essa coisa toda. Então, temos essa empreitada para o Rossoni, olha, a Rune, quanto a verba federal, quanto a emenda, não sei o que, na Casa Civil, e ele disse para mim, olha, está redondo o negócio. Só que assim, precisa que agora assida sacramento isso. Então, quando eu fui chamado para ir lá na Amsoc, pensei, meu Deus, tomara que seja para assinar esse negócio. E não foi. Me ligou o chefe da Casa Civil, disse, olha, vai ter que ser na tua cidade. Eu já fiquei preocupado. Quanto que vai ser? Então, o Rossoni disse, não, vamos ver se nós fazemos na quinta-feira e combinamos isso com a governadora lá. Então, Cida, meu muito obrigado por tudo, obrigado por você ter vindo até aqui. E um abraço muito especial ao ministro Ricardo Barros, que em pouco tempo fez muito pela saúde. Eu digo isso com tranquilidade, gestão faz a diferença das coisas. Tinha coisa muito enrolada, o cara vai lá e resolve as coisas, então, para a gente fica fácil de trabalhar. E quero agradecer aqui, especialmente, a todos que colaboram para que a cidade seja uma cidade que é. Isso foi agradecida hoje com um buquê de rosas de três das mulheres que fazem parte da nossa administração. A secretária da Ação Social, a ANE, que está, que, aliás, é esposa do Dr. Salatiel, que está de aniversário hoje, a professora Eluí, cujo ideia é o maior do Paraná, 7.1 das cidades de Medioporto, muito importante. E a nossa, nossa secretária de saúde. Mas tem a Marisa, que é a nossa, secretária de comunicação social, e tem tantas outras, tem a procuradora, tem todas as outras mulheres lá, não é, Mari? A nossa única viradora na Câmara. Podia até vir para cá. e eu queria, então, como de sempre, ao agradecer, fazer mais uma solicitação, se possível. Se me é possível fazer. Governadora, eu e o Ricardo Guerra, nós tivemos uma, o Fernando, o Luizinho, nós tivemos uma conversa sobre essa questão do fórum da nossa cidade, porque com a construção do novo fórum veio esse município uma situação difícil para arrumar um novo fórum. Eu falei, olha, eu quero construir uma nova prefeitura, então, para mim, ficar com o fórum, tudo bem, mas, iria reformar o fórum e colocar lá várias das nossas secretarias, órgãos, que pagam o aluguel. Aí, o doutor Getúlio conversou conosco, delegado da Polícia Civil, pedindo para que viesse a passar este fórum para a delegacia. Fizemos isso junto com o Tribunal de Justiça e tal, arredondamos isso. agora o fórum está reformando. Então, nós pedimos esse recurso, estamos aguardando se a senhora conseguir nos ajudar nesse recurso também. E, tragédia existe, infelizmente, a gente não tem controle. Eu ouvi falar que tinha queimado o teatro de Londrina e aquele negócio ficou tanto tempo para reconstruir o teatro. Me lembro, ouroventes, não me falo a memória. Vamos reformar o nosso teatro. Ficou bonito, colocamos tudo anti-chamas, anti-isso, anti-aquilo. Eu falei, vamos fazer seguro desse negócio, porque isso é muito fio, muita lã, luminosidade e tal, pois não é que, lamentavelmente, tivemos um incêndio. Não foi possível, embora o trabalho dos nossos bombeiros foi extraordinário, mas não foi possível. destruir o nosso teatro. Estavam seguros, mas ainda vai faltar um milhão de reais que nós vamos fazer o nosso teatro. Então, governador, eu queria pedir mais esse apoio para nós aqui. Espero que, se pudermos ajudar, nos ajude. Muito obrigado a todos. Obrigado por ter vindo aqui, governadora, e leve daqui o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa admiração, e sempre será a nossa colega, como foi na Assembleia Legislativa. Obrigado a todos.